Música Iniciamos o programa com notícias que produzem emoções verdadeiras pela beleza do conteúdo. Essa primeira linda notícia é uma novidade sensacional. Um artista mineiro conseguiu criar um grafite em braile, permitindo que jovens cegos pudessem sentir a arte por completo. O projeto deu vida a 250 placas em 3D que formaram um muro de 15 metros para pessoas com deficiência visual. O cego toca as placas e vai percebendo em detalhes a arte que está ali. Sensibilidade pura. O projeto grafitado em braile é desenvolvido em Muriaé, cidade de Minas Gerais. Do papel para a prática bastou a sanção da lei de incentivo à cultura. Muitos que estão tendo acesso ao projeto jamais tiveram contato com a arte, muito menos com o grafite. A emoção veio do estudante João Vítor, adolescente de 14 anos, ao revelar, abre aspas, minha primeira vez com a arte, fecha aspas. Ele é um dos artistas mais ativos do projeto. O projeto foi criado com a contribuição de muitos. Uma tradutora e intérprete em libras, um artista visual, um modelador 3D, além de profissionais de fotografia e filmagem. A pintura retratada na parede em braile representa uma criança de olhos vendados, segurando um quadro com um passarinho e o sol de fundo. O estudante cego Leonardo de Oliveira Martins, também de 14 anos, disse ter ficado impressionado, segundo a reportagem do Portal G1. Em agosto de 2023, foi inaugurado o primeiro grafite em braile do país, no Beco do Batman, na cidade de São Paulo. A ideia, por meio do projeto, é exatamente a mesma dessa de Muriaé, em Minas Gerais. Transformar a maneira como os deficientes visuais podem vivenciar a arte de rua. No caso do projeto em São Paulo, o mural ganhou vida com detalhes e descrições que conectam os visitantes a cada traço e cor das pinturas. Cada obra foi cuidadosamente elaborada para oferecer uma experiência tátil completa, acompanhada por descrições em braile que revelam as formas, cores e dimensões das imagens.